Neste quarto de fogo solitário No telhado letreiro e sumaçado Candieiro no peito iluminado Na palavra carvão fogo de vela Meus dois olhos pregados na janela Vendo a hora ela entrar nessa cidade Tô fumando um cigarro da saudade E a fumaça escrevendo o nome dela O prazer de quem tem saudade É saudade todo dia O prazer de quem tem saudade É saudade todo dia Ela é maltratadeira Além de ser matadeira Ó saudade companheira De quem não tem companhia Eu vou casar com a saudade Numa madrugada fria Na saúde e na doença Na tristeza e na alegria Quando o sono não chegar No mais distante lugar Num deserto beira-mar Dia e noite Noite e dia Essa chama Quando o sono não chegar Do Cordel do Pouco Encantado